MOTORISTA MOTORISTA Pode ser a turminha aí do lado Vai motorista, vai motorista Vai motorista, vai com calma motorista Vai motorista, vai motorista Vai motorista, vai com calma motorista Eu tô sentindo um cheirinho de chulé Eu tô sentindo um cheirinho de chulé Eu tô sentindo um cheirinho de chulé Só pode ser, pode ser, pode ser da turma que tá em pé Eu tô sentindo um cheirinho bem irado Só pode ser, pode ser, pode ser de quem está sentado Eu tô sentindo uma coisa esquisita Eu tô sentindo uma coisa esquisita Só pode ser, pode ser, pode ser, vem do lado motorista Vai motorista, vai motorista, vai motorista, vai com calma motorista Vai motorista, vai motorista, vai motorista, vai com calma motorista Eu tô sentindo um cheirinho detonando Eu tô sentindo um cheirinho detonando Eu tô sentindo um cheirinho detonando Eu sei quem foi, sei quem fez, de onde vem, de quem não está jogando Eu tô sentindo um cheirinho detonando